Como eu ponho o meu aparelho, gente? Já estou com o meu aparelho aqui Vou lavar ele aqui agora Vou passar só uma aguinha, porque eu já passei Pasta de dente nele, né? E dei uma escovadinha Vem com o primeiro superior Encaixa primeiro na frente, ó Aham Agora tá Foi Na frente a mesma coisa Ah Foi Foi, tudo certinho Agora, deixa eu lavar a caixinha do meu aparelho Pega a caixinha Dá uma Passa uma aguinha, né? Não é lavar, 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 não Aqui, ó Dá uma secadinha na toalha Deixa aí por enquanto Agora Elástico do meu aparelho Nem vou pôr Eu não vou pôr nada, Isabela Tô na pressa aqui Cadê agora o meu chinelinho? Chinelinho pra gente ir embora Isabela, cadê meu chinelinho? Enfim, o que vocês estão achando do meu look? Bota aí no comentário